Eu não vivo pelo que posso ver Eu vivo pela fé Posso enxergar antes de acontecer o meu milagre Nem olhos virão, nem ouvidos ouvirão O que Deus preparou para mim Nem olhos virão, nem ouvidos ouvirão O que Deus preparou para mim Eu vou sonhar Deus vai realizar Não há nada impossível para Ele Eu vou sonhar Deus vai realizar Não há nada impossível para Ele Não há nada impossível para Ele Nem olhos virão, nem ouvidos ouvirão Não há nada